Seja muito bem-vindo para o primeiro vídeo do ano, que também é o primeiro vídeo multiplataforma. Tô falando multiplataforma porque agora eu vou abrir uma live no Instagram, mas eu vou continuar com esse vídeo. Por isso que é um vídeo multiplataforma. Oi, estamos ao vivo aqui no Instagram. Nesse momento eu estou gravando vídeos para o YouTube para fazer sobre o meu novo livro. Que tem a versão e-book e a versão impressa do livro. Que eu vou deixar na descrição do meu vídeo no YouTube. E vou deixar o nome do site aqui no Instagram. Então porque não está tendo de jeito de colocar o link. Mas o livro vai subir a minha vida de deficiente. As minhas superações e as minhas aventuras que eu tive por ser deficiente. Então corre lá e garante o seu livro. Tem a versão impressa e a versão digital que é o e-book. Entendeu? Vai lá e garante o seu livro. E se essa live do Instagram e esse vídeo no YouTube tiver sucesso. Esse formato de vídeo que é vídeo multiplataforma vai ser com muita frequência aqui no canal. Aqui nos dois canais que dizem do IGTV e do YouTube. Se inscreve no YouTube e no IGTV. Os dois estão aqui na descrição. Corre logo e garante o seu. Porque domingo que vem vai ter entrevista. Vai ter um bate e papo com os seguidores no Instagram. Façam multiplataforma essa entrevista. E se esse formato de vídeo tiver sucesso mesmo vai virar um formato novo aqui no YouTube. Vamos lançar uma moda aqui no YouTube. Ilustrar vídeos multiplataforma. Será uma boa? Um canal pequeno lançar uma moda. Uma moda. Primeira moda no YouTube de 2021. Tu muda tua cara porque tu vai ser tu uma live de verdade. Não tem ninguém ainda, mas... Fazer o que? Tu bem? Tu... Sou pequeno ainda. Eu sou pequeno demais. Vai ser assim. Próximo domi... Próxima segunda-feira. Estou gravando esse vídeo no domingo. Estou fazendo a live no domingo. Mas esse vídeo vai estar no ar no YouTube na segunda-feira. E essa live vai estar... Como é ao vivo vai estar no ar domingo. Entendeu? No YouTube vai ter entrevistas na segunda-feira. No Instagram vai ter entrevistas em domingo. Entrevista que eu vou levar de papo. Como eu sei que tu resiste e eu tiver... Afim de... Te dar entrevista. Eu estou. Mas até... Enquanto eu não tenho denúncia que tu vamos... Se eu te ver na frente... Eu vou entrevistar... Falou? É nóis. Estou ficando assim. Pode ver... Do lado de um ano eu vou estar assim. Porque... Mude plataforma. Se você aqui no YouTube... Gosta desse formato deixa o like. E se você não está tranquilo se está desse formato. Deixa o coração. E compartilha essa live. E se você aqui no YouTube também. Compartina esse vídeo. E até nóis. E... Tem um detalhe. Se eu conseguir postar essa live no Instagram. Aqui no YouTube. Eu vou postar e não. Se eu conseguir postar essa live. Eu não vou postar esse vídeo. E se eu postar essa live no YouTube. Essa live não vai ser naive mais. Porque essa live no YouTube não é naive. É vídeo gravado. Entendeu? Eu sei que é uma loucura. Esse novo formato mas... É um novo formato. Já... Já... Vocês vão se acostumar. Então se inscreve e atenção. Like e ativa o sino para os próximos vídeos. Se você ficar sabendo da notícia. E se você do Instagram. Me segue. E ativa as notificações também. Me lembra. Se você aqui no YouTube. No Instagram. Gostar desse formato. Se... Me segue no Instagram. E... Me... Estrefe no YouTube. E ativa as notificações. Do Instagram e do YouTube. Assim... O seu celular. Vai receber notificações. De duas redes sociais. Minhas. É melhor ainda. É melhor. Então... Lembrando. O meu livro está disponível. A versão empresa e a versão digital Qbook. No formato PDF. O volume está aqui na descrição. E aqui na descrição do YouTube também. Multi... Portaforma. É muito legal. Estar para interagir mais com os seguidores. É uma pena que agora. Não tem nenhum. Uma visualização. É melhor. Está aqui escrito quem hoje está. Tanto está chamando. Mas eu fui ensinar a live. Falou. É nóis. E... Fui. Não está lá pra baixar o vídeo. Dove. Está para... Compaginar só no IGTV. Vou compartilhar mesmo assim. Estou falando se fosse custo do formato multiplataforma. Deixa o like, deixa aqui nos comentários a justiça de quem eu preciso entrevistar. E se eu entrar em contato com essa pessoa e essa pessoa não me deu um retorno, eu fui imitar ela. Como o ano passado, vou deixar aqui no card ou vídeo para você ter uma ideia. Eu falo que a pessoa não pode me lutar porque famoso é assim. Quando um youtuber pequeno, um anônimo, chama ele no direct, ele ignora. Tá certo que tem alguns famosos que tem muito compromisso, mas isso é demais. Tá certo? Do que tem compromissos mais. Tem férias, tem horas fracas. Aí ele ignora, gente. Só usa o instagram deles para postar foto e postar vídeo. E faça naif. Sacanagem. Mas eu estou aqui para ser famoso de férias. Fui interagir com todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. Esse é o vídeo. Esse é o formato de vídeo. Que veio aqui no YouTube para ficar. E se você é YouTube e quiser. A todo esse formato difícil para o seu canal. Fica à vontade. Porque estou aqui para nessa moda. Para entreter. Não estou aqui para ser egoísta. O formato do vídeo é do meu canal. Não quero esse formato. Não quero esse formato em nenhum outro canal. Não sou esse. Tudo aqui, todo mundo. fogo. Boa é pouco mais. Vou fazer até o primeiro. O título da live vai ser... Trocando umas ideias. Não. Tudo. Vou colocar aqui a primeira letra. Tudo sobre o meu livro. Na descrição eu vou colocar o nome dos sites que tem o livro. Eu vou encerar esse vídeo por aqui porque a descrição vai ficar comprida. E falar no exame com esses três vídeos são netoando. Todas as segundas-feiras tem um bate-papo aqui. Com os anônimos ou com pessoas famosas. E falar... Não.